Música Uma difícil decisão. Entre tantos gatinhos, qual levar pra casa? Música Já que a Maiara não se decide, o próprio gatinho tomou atitude e foi até ela. Eu fiquei olhando esse laranjinha e um pretinho. O laranjinha já veio, já relou na minha mão, ele gosta de carinho, ele vem perto. Eu falei, ah, é ele. Se eu for embora sem ele, eu não vou conseguir. Na verdade, ele que escolheu. Com certeza. Só no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Hortolândia, 70 gatos estão disponíveis para adoção. Por aqui, tem bichinho de todas as cores e tamanhos. Um mais fofo que o outro. Olhando assim, dá até pra entender a dificuldade da Maiara em escolher apenas um. Esses animais são abandonados na rua, animais atropelados. As pessoas que não querem mais acabam abandonando na frente de alguns pet shop, nas residências e acabam vindo para aqui. O diretor do DPBEA conta ainda que com a pandemia aumentou o número de abandono de animais. Por isso, o órgão criou a campanha Encontre um Amigo, que tem como objetivo incentivar a adoção. Todos aqui estão aguardando um lar. Muitos desses animais já tiveram um lar e, por conta da pandemia, foram abandonados. Então, a gente tem essa campanha para que a gente consiga fazer mais doações. E para garantir uma adoção responsável, o órgão orienta. Nada de deixar o bichinho solto na rua. Ter tempo para cuidar do animal e sempre dar muito carinho. Sair só se for na coleira e sempre com identificação. Como telefone e nome do dono. Ter espaço suficiente para o tamanho do bichinho e realizar visitas regulares ao veterinário. Agora, se você está afim de um cachorro, opção é o que não falta também. Tem desde os mais velhos até os filhotinhos. Assim que chegam aqui, todos passam por uma consulta com o veterinário. E só depois que estão com a saúde em dia, vão para a adoção. Em Hortolândia, a pessoa interessada precisa assinar um termo de responsabilidade. Assim fizeram a Maiara e o marido. Documento preenchido. Hora de levar o novo membro da família para casa. Eu acho que todo animalzinho precisa ter um lar. E segundo que, para a gente, já faz bem, né? A nossa alma precisa de um bichinho, de um carinho que não seja apenas humano. Então, eu acho muito importante adotar, sim. E saem daqui chipados, castrados e vacinados. É uma forma também, esse chip, de controlar esse dono aí, saber se ele realmente está cuidando do bichinho, não abandonou? Exatamente. É uma forma das pessoas não abandonarem tantos animais. Porque quando esse animal é localizado, ele vem para cá, nós passamos um leitor e conseguimos, através desse leitor, localizar o proprietário. E aí 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 E aí